Não, não pode ser. Não é verdade. Plylight. Plylight, o ônibus para o acampamento Everfree vai sair em 10 minutos. Oh, não, 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 não. Não acredito que eu perdi a hora. Nem eu. Você não é de fazer isso. Eu sei. Você não tem um alarme super irritante que faz... Vai dar tudo certo. A gente te ajuda. Vamos acampar na floresta. Quando ela vai usar isso? Mesmo que fôssemos para a lua, eu insistiria para ela levar um vestido de gala. Nunca se sabe, minha querida. Vamos trocar rapidinho. Midnight Sparkle! Como isso é possível? A Cercet me ajudou a te derrotar nos jogos da amizade. Você e suas amigas jamais vão me derrotar de verdade. Midnight Sparkle é uma parte de você. Eu sempre estarei aí, esperando na parte mais obscura da sua mente. Eu voltarei, Twilight! E quando isso acontecer, só vou parar quando eu tiver toda a magia! Midnight Sparkle é uma parte de você. Twilight acorda! Não podemos parar, bobinha. Ainda não chegamos. Ei, você está bem? Ah, eu estou bem. A gente vai se divertir tanto! A gente vai assar marshmallows, comer marshmallows e dormir em travesseiros de marshmallow! Ah, tá. Duvido que a gente vai fazer isso. Talvez você não. Atenção, alunos. Estamos quase lá. Mas antes de chegarmos, gostaria de dizer que estamos muito orgulhosos de vocês por terem arrecadado dinheiro para fazermos esse passeio escolar. Na idade de vocês, fizemos atividades inesquecíveis nesta floresta. E temos certeza que vocês também farão. E agora? Quem está animado para um acampamento Everfree? Você irá passar o tempo ou participar Sua história você vai contar ou vai guardar Sua canção irão cantar e tudo revelar Hora de escolher, decidir é com você Oh, 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 oh Faça parte da lenda de Everfree Oh, 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 oh Faça parte da lenda de Everfree Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faça parte da lenda de Everfree Vai achar a sua glória Uma estrela se tornar E aprender com a natureza E entender quem é você Você irá passar o tempo ou participar Sua história você vai contar ou vai guardar E ao retornar pra casa E ao retornar pra casa E irão todos perceber Que é parte da lenda de Everfree Oh, 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 oh Faça parte da lenda de Everfree Oh, 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 oh Faça parte da lenda de Everfree O acampamento Everfree não é lindo? Eu não vejo a hora de fazermos a nossa primeira trilha Também quero fazer uma trilha com vocês Você também quer ver as criaturas lindinhas da floresta? Quero, principalmente os esquilos Pra poder sair correndo atrás deles Não vejo a hora de curtir a natureza Vou fazer meu próprio refúgio, colher meus alimentos Ah, cê sabe que eles dão comida e barraca pra gente, né? É, mas vou colher mesmo assim Ah, eu só quero saber de relaxar Queridas, o ano passado foi estressante demais pro meu gosto Nem me fale, lutamos com três sereias malvadas que tentaram hipnotizar todo mundo cantando Uma escola rival absurdamente competitiva E duas amigas que surtaram Ah, não me levem a mal Ah, tudo bem, você vai se acostumar É? Na escola Canterlot se tornou um imã constante de magia Vai ser legal ir pra um lugar onde não precisamos nos preocupar com nada disso Aqui está a Twilight Obrigada, você é o Flash, né? É? Sou eu, e você é você, e a gente não se conhece muito bem Ah, mandou bem, cara Certo, a gente se vê por aí Sabe aquela garota que é igualzinha a você quando está aqui, mas que mora em outra dimensão e é uma princesa pônei? Aham O Flash ficou meio afim dela Oh Oi, pessoal! Se vocês puderem se reunir na frente do palco, será demais Está na hora de começar a melhor semana do acampamento Oi, pessoal! Bem-vindos ao Acampamento É For Free Eu sou a Gloriosa Daisy, a diretora do acampamento Eu sou um tipo de guia de acampamento ao ar livre E este é meu irmão Timber Spruce E eu sou um tipo de cara sensacional Que sempre deve ser chamado para atividades legais Queremos que se divirtam, então antes de começarmos com as instruções das barracas Gostaríamos de ouvir todos vocês Podem fazer o que quiserem aqui Ah, menos andar perto da pedreira, essa área é proibida É, mas fora isso, vocês têm muitas opções Então, que atividades vão fazer esta semana ser a melhor semana de todas? Ah, escalada Fechado Steerball É claro Ah, e Flash Com certeza Rainbow, eu sei que você está empolgada, mas dê uma chance para os outros sugerirem também Artesanato! Minha mãe está precisando de pegadores de panela Eu vou conseguir os teares Decoração de biscoitos Uh, os meus biscoitos são uma delícia Caminhadas bem cedinho Com bastões de trilha para todo mundo Ah, eu, ah, ah, um desfile Onde eu possa desenhar roupas de acampamento fabulosas inspiradas nas tendências do momento E que minhas colegas desfilem com elas em um maravilhoso ambiente ao ar livre Aqui isso é tradição Nós nunca fizemos uma coisa dessas Eu vou pegar sugestões com vocês o resto do dia Então se houver alguma coisa que gostariam de fazer ou se precisarem de algo, é só pedir E os presentes do acampamento Eram a minha tradição favorita do acampamento Everfree Os presentes do acampamento, é claro Sério mesmo? É claro que é sério Mas eu achei que... Então achou errado Mas alguém percebeu um clima tenso entre a Gloriosa e o irmão? Um pouco Todo ano os alunos trabalham juntos para criar uma coisa útil Um presente para quem vier acampar no futuro Trabalhar para atingir esse objetivo comum é fundamental para formar os laços fortes Que vão durar muito além da estadia de vocês aqui no acampamento E é por isso que é tão importante Este gazebo foi um presente da turma do ano passado O totem e o relógio de sol também foram feitos aqui no acampamento O relógio de sol foi o presente da nossa turma Mesmo algumas pessoas achando que era pouco prático Já que o relógio não pode ser usado à noite Vocês parecem ser uma turma formidável E eu tenho certeza de que vocês vão inventar algo inspirador para deixar para os outros Falando em algo inspirador, está na hora de darmos as instruções das barracas Vou usar toda a minha inspiração para isso As meninas vão pegar as instruções com o Tinder Meninos, venham comigo Oh, nossa! Tô na barraca esmeralda Uau, eu também Água marinha Eu também Uhul Eu tô na ametita Safira Eu também Quer dizer, eu acho que estou Tecnicamente as safiras não são só azuis Podem ser rosas, roxas, amarelas É, mas normalmente são azuis Por isso que o nome delas vem da palavra latina safiros O que significa azul? Eu sei disso Mas você sabia que as safiras são apenas rubis sem cromo? Não Mas você sabia que a barraca safira é a melhor? Não Por que a melhor? Porque você está nela Aposto que você diz isso para todo mundo que acampa Não é verdade Aí, você está na barraca, rubi? É a pior de todas Oh, não! Eu tô brincando, cara A barraca rubi é ótima É como a safira, só que com cromo Mas as barracas rubi e coral são bem parecidas para quem não sabe a diferença É melhor eu te mostrar onde fica Te vejo por aí O que foi? Nada não Isso foi... foi tão bonitinho Ok, pessoal, vão guardar suas coisas Nos vemos no pier daqui a 15 minutos para conhecermos as regras de segurança do acampamento Me avisem se precisarem de alguma coisa Eu preciso de uma coisa Future It, que bom ver você O que está fazendo aqui? O acampamento acabou de começar Só estou apreciando a paisagem gloriosa, Daisy É tão... Relaxante Bom, você pode apreciar quando o acampamento acabar Agora, se me der licença Tá Ah, o Future It é um ex-aluno do acampamento Ele gosta de visitar seu antigo lugar favorito de vez em quando Mas chega de falar dele Achem suas barracas e guardem suas coisas A melhor semana do acampamento está prestes a começar Ah, eu topo aprender regras de segurança Mas espero que eu possa começar os desenhos para o desfile do acampamento o mais cedo possível Ha, ainda não acredito que você convenceu a Gloriosa a fazer um desfile Estamos no meio de uma floresta A ideia aqui é usar o mínimo necessário Pela roupa da Gloriosa, até na cara que ela aprecia um visual bem chique e elegante Mesmo estando no meio desta floresta Tudo bem Contanto que não me faça usar uma daquelas suas calças extravagantes Vai fazer, não é? Não Eu vou Não se preocupe, querida Vai combinar totalmente com seu senso de estilo pessoal Uuuu Foi meio estranho aquela hora, né? Com aquele tal Filch Rich Ah, acho que foi Eu sinto que a Gloriosa está escondendo alguma coisa Mas o irmão dela é uma gracinha, não é? Nada demais Uuuu, quem está escondendo alguma coisa agora? Eu que não estou Ei, você está bem? Parecia que tinha surtado no ônibus hoje Deve ter sido um dos pesadelos dela Eu estou bem Aliás, do que eu poderia reclamar? Desde que fui transferida para cá, a escola toda tem sido muito legal comigo Principalmente levando em conta o que aconteceu nos Jogos da Amizade Aquilo não foi culpa sua Foi a diretora Cinty que fez você usar toda a magia para ganhar os jogos para a Escola Crystal Você não estava pronta para ter aquele tipo de poder Mas agora já acabou E se tem uma turma que vai te perdoar por algo que aconteceu no passado Acredite, é esta aqui Vocês vêm ou não? Já estamos indo Só vou passar um pouco de filtro solar Hã? Eu jurava que tinha trazido Achei! Ah! Você... Como isso é possível? Eu não acredito Isso é... Terrível! Tá brincando? Isso é demais Quer dizer, todas já viramos pôneis, ganhamos orelhas, asas, rabos, disparamos arco-íris mágicos Mas uma coisa dessas nunca aconteceu Como você conseguiu? Eu não sei Vai ver, não fui eu Deve ter sido ela Ela quem? Ninguém! Deixa pra lá Podemos não tocar nesse assunto? E por favor, não fale nada sobre esse lance da levitação pros outros Por que não? A Applejack mesma disse Aqui deveria ser um lugar onde nos afastássemos da magia Não quero que saibam que eu trouxe esses poderes malucos pra cá Bom, se você não quer, então eu não falo nada Não quero mesmo Tá bom, mas eu não acho que isso seja ruim Tá Eu desconfio que você vai ter que pegar Ah Aparecia desse jeito? O que você disse? Ah, eu não disse nada Eu só vim ver se todo mundo já foi pro Pierre Precisa de alguma coisa? Não Porque se eu puder fazer alguma coisa pra essa semana ser a melhor de todas É só me avisar Deixa comigo Obrigada Tá tudo bem Pessoas empolgadas demais me irritam O acampamento vai ser tão legal Acho que nem todas as pessoas Ai, é lindo, não é mesmo? Parece um diamante brilhando ao sol Tá uma delícia aqui fora Arboro, brisa fresquinha Passarinho pousando nos nossos dedos Eu acho que isso só acontece com você As atividades no lago acontecem todos os dias até o pôr do sol Se quiserem passear de canoa, barco, fazer windsurf ou nadar, é só me avisar Eles não são uma gracinha Uou Sei que eu sou charmoso, mas não precisa se jogar pra cima de mim Acho que eu nem posso ficar com ciúme, né? Afinal, ela não é a minha Twilight Não que a outra Twilight fosse minha Mas é que a gente tava... Cê sabe, né? Sei, entendi Mas a sua Twilight é uma princesa em Equestria Odeio ser desmancha prazeres, mas ela vai ficar quase o tempo todo lá Então você acha que eu preciso me esquecer dela? Mais ou menos isso Nossa, você é bem direta mesmo Não sou de ficar enrolando, desculpa Isso aqui é mesmo um perigo É melhor fecharmos o pier durante o resto do acampamento Tenho certeza que não precisa ficar fechado o resto do acampamento Só precisa de uma reforminha Deixa comigo Ou melhor, deixa com a gente Na minha opinião, esse pier inteiro já era Um novo pode ser nosso presente do acampamento Claro que seria bom pra nós, mas um pier novinho também seria bom pras próximas turmas Não sei não, isso daria muito trabalho E não quero que vocês percam as atividades legais do acampamento Construindo um pier para as próximas turmas Eu entendo você, Timber, mas somos o Undercoach de Canterlot Temos que zelar pela nossa reputação e jamais iríamos embora daqui sem darmos o melhor de todos os presentes do acampamento Eu tô com ela, temos que fazer um pier novinho O que vocês acham? Parece que já está decidido É, é o que parece O clima ficou tenso de novo Nós podemos reforçar a base Tem que ficar bem forte E podemos pôr uma placa escrito Acampamento Everfree E caixinhas de ração pra darmos comida pros patos e pros peixes Ah, e postes de luz pra gente enxergar a noite Magnífico! E vai dar uma passarela perfeita e fantástica pro meu desfile do acampamento E o mais importante, vai ser um lugar ótimo pra deixar as canoas e alimentar os animais Você acha isso? Eu acho que vai ser o lugar perfeito pra exibir estilos glamurosos e chiques O que vocês acham? Vai dar muito trabalho Mas vamos conseguir Supervisão de um adulto! Que martelo legal, onde conseguiu? Na caixa de ferramentas Legal, eu fiz o meu Tá fazendo postes de luz à base de energia solar? Como você é habilidoso, Tinder Acha que isso é habilidade? Tem que ver a minha arte no macarrão Eu sou o Picasso dos miújos Muito bem, pessoal Vocês avançaram bastante, mas já vai anoitecer Retomamos amanhã no intervalo das atividades do acampamento Agora vão se arrumar que vamos nos reunir na fogueira às oito com marshmallows e histórias de terror E foi aí que ela olhou pra baixo e então percebeu que estava usando meias roxas com um vestidinho vinho Era roxo e vinho, meus queridos! Da mesma família de cores! Ahhhh Ahhhhh Ahhhhh Ah Ah Essa história foi mesmo horripilante É, eu tô com medo dela querer contar outra vez Ahem, ahem, ahem Mas alguém sabe alguma história de terror? Eu sei uma Mas vou logo avisando É melhor vocês abraçarem algum amigo Porque é assustadora mesmo Ai, nossa! Está na hora de contar sobre a lenda de Gaia Everfree. Há muitos anos, meus bisavós vieram para esta floresta. Ao ver tanta beleza, eles decidiram que seria o lugar ideal para um acampamento. Mas quando eles começaram a construir, coisas estranhas começaram a acontecer. Em uma noite muito escura, quando o vento estava ufando, um galho de árvore caiu no topo da cabana deles. Eles gritaram e saíram correndo e deram de cara com uma criatura gigante saindo da terra. Ela tinha um cabelo selvagem como as raízes de uma árvore, a boca cheia de dentes afiados e olhos negros como carvão. Mas a aura dela brilhava como um diamante. Onde quer que ela fosse, ela deixava um rastro de pedras preciosas no caminho. Tremendo, meus bisavós perguntaram quem ela era e o que ela queria. Com uma voz grave e profunda, ela disse que o nome dela era Gaia Everfree, um antigo espírito que tinha a posse da floresta. E que meus bisavós estavam ultrapassando a terra dela. Eles imploraram pra ficar e construir o acampamento, pra dividir este lugar incrível com os outros. Gaia Everfree finalmente concordou, mas avisou que eles não poderiam ficar aqui pra sempre. Que algum dia, ela voltaria para pegar a floresta de volta. Por isso, se vocês virem um rastro de pedras preciosas, vocês já sabem quem é. Gaia Everfree! Oi, pessoal. Desculpa, não queria assustar vocês. Então, por que saiu de trás da moita? Eu vim pelo meio das árvores, porque a floresta é linda à noite. Mas ninguém deve fazer isso sem um guia, ok? Bom, pessoal, hora de ir pras barracas. Ei, Gloriosa, você tem uma escova de dentes a mais? Eu esqueci a minha. Mas é claro, vou pegar uma pra você. Ai, eu tô com medo do escuro. Você tem uma lanterna? É lógico. Deixa comigo. Fluttershy! Desculpe, Spike. Acho que essa história mexeu comigo. Por quê? Não deve ser verdade. Eu não sei, não. Gaia Everfree pode ser uma criatura que foi expulsa de Equestrian e veio para aqui. Foi o que aconteceu com as sereias. É. O Timber deve ter inventado isso só para botar medo na gente. Espero que tenha sido isso. A última coisa que eu quero é que uma criatura com poderes malucos estrague o acampamento. Nem me fale. Já estamos fartas de lidar com esse tipo de coisas. No baile do outono, na batalha das bandas, nos jogos da amizade... Ah, quer dizer, no final tudo deu certo, é claro, né? Hum, eu tô meio cansada. Acho que vou me deitar. Vamos parar de falar do que aconteceu nos jogos da amizade? Acho que ela ainda tá chateada com isso. Eu não vou abrir a boca! Estou aqui. Bem aqui. Eu sempre estou aqui! Não! O que aconteceu? Nada! Desculpa, Sunset. Twilight, acho que aconteceu alguma coisa. Não! Mas já está na hora de acordar. Olha, nós precisamos conversar sobre isso. Não, não precisamos. Ei, eu sei que você não quer, mas eu acho que temos que saber o que está acontecendo com a sua magia. Se você conseguisse controlar... Mas não dá! Eu nunca vou conseguir controlar! O que aconteceu? Eu não queria que... Nós não vimos nada, então não sabemos o que aconteceu. Você tá bem? Tô. Foi tão estranho. A gente estava parado no meio do lago sem vento nenhum e aí de repente... Ben! Do nada, o Vendaval empurrou a gente pra cima do pier. Será que foi aquele pau espírito? Não. Fui eu. Espírito! Apareça agora! A grande e poderosa Trixie está mandando! O que é isso? O que é isso? Não pode ser. É horrível. É horrível. Nossa! Tudo que a gente fez foi destruído. Pelo menos os peixinhos estão se alimentando. Vamos tirar o que der aí da água. Talvez ainda dê pra consertar. Nós temos que tentar. O acampamento Everfree precisa de uma passarela. Pier! É, Pier. Foi isso que eu quis dizer. Tudo era assim, tão simples, o mundo que eu compreendia. Havia o que eu não sabia e tinha harmonia. Mais sombras se erguerão de um lugar bem dentro de mim. De mim se apoderarão. Posso afastar a escuridão daqui. Se eu mantiver essa luz, me libertarei. Então o dia inteiro eu serei. Sim, eu mesma eu sei. Mas eu luto ainda com o que posso ver. E ninguém pode ver as sombras em mim. As sombras em mim. Não podem ver as sombras em mim. Tantos, tantos esquinas. Espalhos! Puxa vida. Eu tava tendo um sonho legal. Peraí, esse sonho pode se tornar real. Antes de sair correndo atrás dos esquilos, tem ideia de onde a Twilight está? Eu preciso muito falar com ela. O que aconteceu? Ela fez de novo aquele negócio da levitação? Isso mesmo. Mas eu não sei se foi ela. Mas se foi, temos que lidar com isso logo. Vou farejar o rastro dela. Mantenha calma, respire fundo. Você não é um monstro. Oi, o que você tá fazendo aqui? Tava procurando você. Oh, eu fui fazer uma trilha e acabei me perdendo. Eu te mostro o caminho. Eu conheço de cor essa floresta. Eu moro aqui desde que nasci. Deve ter sido legal crescer num acampamento. É, mas tem seu lado ruim também. Quando eu era mais novo, queria que vendêssemos este lugar pra morar na cidade como as pessoas normais. É mesmo? Tinha dez anos. Eu queria muito passear no shopping. Eu nunca contei isso pra ninguém. Você deve ser especial. E não é só por causa deste galho no seu cabelo. Oh, fazia tempo que tava aí? Não muito. Só tá aí desde que a gente se encontrou. Ah, e por que você não falou nada? Podemos ajudar a Twilight a lidar com esse lance de magia mais tarde. A base da escalada é a perseverança e a confiança. Harry, confie que a Applejack vai te ajudar. É, e assim você pode ir mais rápido do que está indo. Rainbow Dash! Foi mal. É que eu tô doida pra fazer isso desde que a gente chegou. Ah, vai ter que esperar mais um pouquinho, querida. Ai, que bom, Twilight. Se você me ajudar, eu vou poder ir. Vou pegar outra cadeirinha. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada se minha irmã precisa de ajuda. Nos vemos depois. Twilight, até que enfim, eu estava te procurando. O que é isso? Foi um terremoto? Aqui não tem falha geológica. Aê! Quem foi que deixou esse rastro brilhante aqui? Eu acho que gostaria de descer agora, que tal? Desculpa, acho que tá travada. Applejack, o que tá fazendo? Tá tudo bem aí com vocês? Eu não sei o que aconteceu. Eu nem puxei a corda tão forte. Parece que ela ficou leve como uma pena de repente. E eu quase morri de medo. Não foi culpa minha. Vou te ajudar a tirar a cadeirinha. Não. O que foi que aconteceu aqui? Ai, nossa. Olha, eu sinto muito. Eu acho... Foi eu que fiz aquele negócio? Eu acho que não foi culpa sua. Vou pegar uma toalha pra Applejack. Eu também. Você não é a única que tem uma magia nova. Isso é demais. Não, não é. A Harriet e a Applejack podiam ter se machucado. Porque isso tá acontecendo. Eu não... Oi, meninas. Ajuda em alguma coisa? A Applejack caiu no lago. Oh, não. Ela vai precisar de toalhas quentinhas, roupas secas e um chocolate quente. Deixa comigo. Fluttershy? O que aconteceu? Eu não sei. Só estávamos decorando os biscoitos. E eu estava... Tipo, mais granulado aqui e mais granulado bem ali. Bom, coisas normais da Pinkie Pie. Eu estava jogando granulado pra Fluttershy e, de repente, ele ficou rosa e soltinho. Desse jeito, só que antes, né? Tá bom. Vamos parar de encostar nas coisas por enquanto. Ai, poxa. É melhor arrumarmos essa bagunça. Alguém pode me ajudar aqui? Obrigada, Sr. Passarinho. É claro que eu posso pegar o piste pra... Você está... Falando? Mas não fala a sua língua. Não sei se você é o único passarinho que eu entendo. Ai, não. Por favor, não chame seus amigos. É um prazer conhecer vocês também. Estava conversando com os pássaros. Estava. Já estão sabendo o que aconteceu? Que loucura! Eu puxei a Harriet no muro de escalada como se fosse moleza. Como se eu fosse bem mais forte do que eu sou. E eu fiz um negócio de diamantes aparecer assim, do nada. Coisa que eu normalmente adoraria. As facetas eram perfeitas e era... Harriet! Desculpe, jogou a Applejack longe e aí desapareceu. Falando em desaparecer, alguém aqui viu a Rainbow Dash? Au! Uau! Como você fez isso? Eu sei lá. Eu saí correndo pra buscar a cadeirinha e de repente eu tava quase chegando na cidade. Mas se você tivesse uma super velocidade, por que demoraria tanto pra voltar? Porque sumiu quando eu fui pra longe. E aí voltou quando eu voltei pra cá. O acampamento está nos dando novos poderes mágicos! Nem todas nós ganhamos poderes novos. Eu não. Mas a Twilight... Também não ganhou. Ah, já era a minha teoria de que fora da escola não teríamos que nos preocupar com magia. Algo no acampamento deve estar fazendo isso acontecer. Gaia Everfree? Ah! Applejack, eu estava te procurando. Tome, eu trouxe umas toalhas e roupas secas. Ah, o que aconteceu aqui? É o que estamos tentando descobrir. Bom, não se preocupem com isso. Deixa comigo. Gloriosa, deixei meu Puff cair lá no lago. Vou conseguir outro pra você. E as minhas flechas quebraram. Pode deixar. Flechas novinhas saindo. Ah, achei você. O Filch-Wirt voltou. Quer que eu fale com ele? De jeito nenhum. Deixa comigo. Fluttershy, dá pra parar de gritar? Eu não gritei. Dessa vez. Ninguém gritou. Atenção, pessoal. Quem estiver interessado em fazer lanternas chinesas, por favor, vá até as mesas de piquenique. Eu não sei vocês, mas eu fiquei o mês todo esperando pra vir pra cá. Que tal esquecermos essa tal magia nova e só tentarmos aproveitar o acampamento um pouquinho? Ai, eu tô tão empolgada com os designs que eu bolei pro desfile do acampamento. E eu quase nem consegui jogar Spiribol ainda. Acho que deveríamos tentar te descobrir. Mas, se preferem deixar pra lá por enquanto... Eu acho que eu vou deixar pra lá. Eu acho que eu vou deixar pra lá. Ah, Pinkie Pie, o que você tá fazendo? Pando marshmallows na minha laterna. Aí, quando acendermos, ela vai estar linda e deliciosa. Ei, Twilight. Por que você não está com os outros? A Sunset disse que algo no acampamento fez as meninas ganharem uma magia nova. Acho que é a Midnight Sparkle. Ela ainda faz parte de mim. Eu sinto isso. E acho que a magia dela tá afetando minhas amigas. O que vamos fazer? Eu não sei o que eu posso fazer. Ok, pessoal. Está na hora de vermos as lanternas voarem. Uau, que lanterna legal. A minha é minha cara. Ah, você tá bem? Uhum. Você tá meio estranha hoje. Prontos? E... Já! Bom, agora já posso comer. É? Linda e deliciosa. Twilight! Twilight! Ai, então onde ela está indo? Twilight! O que estão fazendo aqui fora? Estamos esperando um táxi pra ir pra casa. Ela achou que você não ia deixar. Não ia mesmo. Twilight, não pode ir. Será que foi aquele? Tá o espírito! Não. Fui eu. Acho que é a Midnight Sparkle. Ela ainda faz parte de mim. Eu sinto isso. E acho que a magia dela tá afetando minhas amigas. Twilight, não tem nenhuma Midnight Sparkle. É só você. Como sabe o que eu tava pensando? Quando eu toquei em você, eu vi coisas. Entendi por que tava indo embora. Minha magia nova! Essa é minha magia nova! Isso é incrível! Não, não é. Eu tô afetando você agora. Twilight, para de enxergar isso como uma coisa ruim. Pra você, é fácil dizer. A magia a transformou em algo lindo. Da última vez que eu tentei usar, acabei virando um monstro. Eu tenho tanto medo que isso aconteça de novo. É. Eu virei algo incrível da última vez. Mas já deixei a magia me transformar em um monstro. Então, se alguém entende o que você tá passando, sou eu. Posso te ajudar, Twilight. E os seus outros amigos podem ajudar também. Mas não se você fugir. Ah, eu vou ficar. Mas continuo achando que não é uma boa ideia ficar perto dos nossos amigos. Pelo menos até sabermos por que isso acontece. Entendi. Hã? O que foi isso? Ah! Ah! Peraí. Twilight? Timber? Ai, que bom que é você. Peraí. O que tá fazendo aqui? E com o machado? Eu tava cortando umas lenhas. No meio da noite? Precisávamos demais pra fogueira de amanhã. E se eu não fizesse isso hoje à noite, seria mais uma coisa pra Gloriosa ficar me cobrando. Ah, deixa comigo. Tá, mas e vocês duas? Por que estão passeando sozinhas na floresta no meio da noite? Ah, eu sou sonâmbula. A Twilight me achou e tava me levando de volta. Uhum. Vamos. Eu levo vocês de volta. Vou proteger vocês da... Gaia Everfree! 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 Para. Isso é só uma história de terror que você inventou pra contar lá na fogueira. Não, não. É verdade. Por que acha que aconteceu aquilo no Pier? E aquele negócio estranho é do terremoto? Vem comigo. Eu conheço um atalho que dá nas barracas. Verdade, né? Acho que encontramos a nossa Gaia Everfree. Mas por que ele se esforçaria tanto para acreditarmos nisso? Lembra que ele disse que queria que a irmã vendesse o acampamento? Fazer com que ninguém queira vir aqui por causa de um antigo espírito raivoso da natureza é exatamente o plano dele. Vamos contar para Twilight. Hum, ainda não. Ela já está com muitos problemas agora. É melhor termos certeza antes de contarmos que o cara que ela gosta é um bobo que está tentando expulsar todo mundo do acampamento. Aham. Oh, Harriet, você não quer dar uma mãozinha aqui, não? Adoraria, Rainbow, mas tenho que terminar de costurar este poncho, senão não vai ficar pronto até o desfile do acampamento. Se bem que vocês estão demorando tanto que eu nem sei se a passarela vai ficar pronta. O Peer é o nosso presente e vai ficar pronto. Se a Rainbow der se andar logo eu me trouxer mais madeira. Ai, eu não posso ir mais rápido. Não quero ir parar na floresta outra vez. Deixa de ser boba. Ah, jura? Ah, eu sei que eu disse para a gente esquecer esse negócio da magia nova, mas não dá. E se eu estilhaçar as placas de madeira? Aham. Ah, não. Acabou os pregos. Ah, segura aí. Link, não! Ah! Ah! O que foi? Oh, vocês acharam que os pregos iam explodir como granulado? Uau, ainda bem que isso não aconteceu, né? Ai, desculpem, meninas. Eu não queria... Eu nem sei como controlar isso. Tá tudo bem. Ah, nenhuma de nós sabe. É por isso que não podemos fingir que tá tudo bem. Você também tá tendo isso? Começou ontem. Quando toco nas pessoas, consigo sentir o que estão sentindo e ver as memórias delas. Uh, que demais! Faz em mim, faz em mim! Olha, isso explica tudo. Meninas, eu acho que não podemos deixar de lado esses poderes porque não parece ser o momento ideal. E se, na verdade, eles pudessem melhorar as coisas? Você tem magia e não é tão bom Mas quando descobriu já era seu dom E até pode te assustar Mas pode ser incrível também Que tal aceitar a magia? Pois ela é parte de você Uma vasca de magia Pode um fogo virar Pegue um pouco de tudo E de repente vai funcionar Em segundos se vê A história muda Pois você aceitou a magia E tudo passou a melhorar Aceite a magia Chega de impedir Deixar fluir E pegue essa magia E aprenda tudo sobre esse poder Quando for parte de você O que te impede assim Até de se mover A força em você Pro sonho acontecer Não tente se esconder Da magia que vai te Proteger de todo o mal que vier Porque magia E não é tão bom Mas quando descobriu Já era seu dom Se prestar atenção Se prestar atenção Um amigo virá E juntos nós conseguiremos Aceite a magia Chega de impedir Deixar fluir E pegue essa magia E aprenda tudo sobre esse poder Quando for parte de você 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 Prontinho Foi muito maneiro E olha o que vocês conseguiram fazer Por favor, por favor, por favor Podemos fazer um ensaio do desfile agorinha mesmo? Você não tinha dito que não tinha terminado o seu poncho? Agora está terminado Podem começar sem mim, eu preciso achar a Twilight Se ela vir o que fizemos aqui, talvez ela sente essa nova magia também Não que ela tenha uma Você não devia ter contado essa história ridícula pra eles Ah, isso já foi longe demais Você tem que se livrar disso Eu sabia Ele quer que ela se livre do acampamento Sunset Shimmer? O que estava fazendo atrás da porta? O quê? Nada É que eu perdi um brinco Ai, achei! Ai, que sorte Que bom que eu te encontrei aqui Eu estava querendo te agradecer Pelo quê? Por ter sido direta comigo Dizendo que eu tinha que esquecer a Twilight Eu precisava ouvir isso Tá, sem problema Tem alguma coisa errada? O quê? Não Por quê? Para, vai Sunset A gente já namorou Eu sei quando alguma coisa está te incomodando Ah, tá bom É o seguinte, lá vai Uma amiga minha gosta de um cara Mas acho que ele não é quem ela pensa que é Eu não quero magoar minha amiga dizendo a ela o que eu acho Mas também quero protegê-la Porque se o que eu acho que está acontecendo estiver acontecendo Ela merece saber Entendeu? Ah, não A única coisa que eu sei é que a sua amiga tem sorte de ter alguém como você cuidando dela Sério? É Olha, você mudou muito desde que a gente namorou Você está muito mais legal Obrigada Que bom que você percebeu Ah, olha Quem sabe você e eu podíamos voltar a ser amigos? Ah, ótima ideia Eu tenho que ir Beleza É Eu queria deixar para depois mesmo Ai Ah, caramba Ele está tramando alguma coisa É a Sunset Ela quer encontrar comigo na pedreira Achei que não pudéssemos ir para aqueles lados Ela disse que é importante O que é isso? Ah Ah Shhh O que está acontecendo lá embaixo? Acho que é a Gaia Everfree Ou alguém que quer que pensemos que ela voltou Vamos Uau Este lugar é lindo Tem magia de equestre aqui Eu até consigo sentir Esperem Achei que o Timber tivesse inventado sobre a criatura mágica da natureza Então é verdade? Timber? O que ele tem a ver com tudo isso? Nada Eu fiz tudo isso Gloriosa? Mas O Timber Eu tinha certeza que era ele que estava fingindo que a Gaia Everfree tinha voltado Era você que estava tentando afugentar todo mundo? Eu jamais tentaria afugentar alguém do acampamento Everfree Olha a hora Você atrasou seus pagamentos, Gloriosa Vou ficar com a terra agora Por favor Meus bisavós fundaram este lugar Está na nossa família há gerações Deixe o acampamento ficar Em vez de transformá-lo em um spa de luxo que vai me encher muito mais de dinheiro do que este acampamento Eu duvido muito Por favor Eu só preciso de um pouco mais de tempo Tá Você tem até o final do mês O que eu vou fazer? 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 Você nem sabe o que é esse negócio Mas sei exatamente o que ele faz Eu andei treinando Eu já sei controlar o poder dele Você não tem como ter certeza Este acampamento é nosso E está sendo tomado Se esta for a nossa última semana aqui Vou usar tudo o que puder Para fazer ser incrível Você está usando a magia em todos os lugares Eu tinha que falar para eles alguma coisa para disfarçar O que você queria que eu fizesse? Você não devia ter contado essa história ridícula para eles Ah, isso já foi longe demais Você tem que se livrar disso O Timber não queria que você se livrasse do acampamento Ele queria que você se livrasse dos cristais mágicos Todas as coisas que você estava fazendo Para essa semana ser a melhor de todas Sempre que você usava magia para isso Acabava causando um problema em outro lugar Ele estava protegendo você Como sabe o que eu estava fazendo com os cristais? Como você sabe sobre a magia? Eu vejo coisas E sinto coisas Porque eu tenho uma magia também E ela também E nossas amigas também Gloriosa O Timber tem razão Talvez seja melhor você não usar mais É perigoso usar a magia Se não sabe como controlar Ah, deixa comigo Vou usar a magia para salvar o acampamento Só preciso de mais poderes Desculpem, meninas Eu sei o que tenho que fazer Mas sinto que não estamos em sintonia Então... Gloriosa! Onde estão a Twilight e a Sunset? Elas vão perder o ensaio dos vestidos Acho que podemos começar sem elas Pode soltar o som! Eu falei que ia gostar Até que é legal Eu acho Você pode me dar depois do acampamento? Ela está diferente Ela está mais alta Isso é só uma amostra Eu vou estrear outra linha inteira no dia do desfile Por que você parou? Ai meu Deus do céu Atenção, pessoal! É, a magia é Everfree! Ela existe! Estamos fritos! Gloriosa? O que você está fazendo? É a Gloriosa? Eu estou ficando louca? Os pés dela não estão tocando no chão Mas que loucura! Eu tenho um anúncio a fazer O Filthy Rich quer que este seja o último acampamento Everfree de todos Mas não tem problema Deixa comigo! Ai, eu não acredito nisso! A gente acabou de construir esse pier! Muito tempo eu esperei Desse egoísta me livrarei Essa mágica é salvadora É a minha protetora Vou lutar Por Everfree Veja essa natureza aqui Tão gloriosa Sem predadores Vizes Sem terror Estou aqui Vou protegê-los Com muros naturais Pra libertá-los Do temor Invadiram o nosso lar Para o acampamento lacral É nosso há gerações Muito tempo Isso é só um contratempo Vou Lutar Por Everfree Fiquem calmos E confiantes E sem temor Natureza é amor Toda beleza que há em volta Cada folha e flor Vem nos defender Deixem o vilão tentar Eu não nasci pra me entregar O acampamento vai ser pra sempre Na história em cada mente Vou Luta Luta Por Everfree Por que essas coisas só acontecem com a gente? O que nós vamos fazer? O que a gente sempre faz Dá um jeitinho Eba, eba, eba Isso vai ser tão legal Pena que não dá tempo de fazer Cabas de super-herói Eu posso tentar? Ai, já chega de falar de roupas Temos que impedir que a Gloriosa Aprenda todo mundo aqui Oi Vocês podem dar uma mãozinha Uma pastinha Nós precisamos muito sair daqui Eba, eba Eba, eba Eba, eba Tchau, tchau. Não dá dando certo. A magia dela é muito forte. Bom trabalho, Spike. Twilight, você tem que usar sua magia. Acho que não consigo levantar tanto peso assim. É o único jeito de sair daqui e ajudar nossos amigos. Por que vocês estão me enfrentando? Estou fazendo isso para salvar o acampamento. Estou fazendo isso por vocês. Gloriosa. Vamos parar para pensar um pouquinho, tudo bem? Olha, eu acho que o acampamento Everfree é tudo de bom nessa vida. Mas eu não sei se quero abrir mão das minhas sessões semanais de spa. De spa? De spa! Gloriosa, esse não é o jeito certo. Eu agradeço sua preocupação, Tinga. Mas deixa comigo! Não, não deixo! Twilight, será que dá para usar sua magia? Eu não quero usar muito. A Midnight Sparkle pode ressurgir. Twilight, nossas amigas estão lá dentro. Tudo bem. Gloriosa, por favor! Isso tudo é uma loucura! Você precisa me ouvir! Essa aí não é a Gloriosa. Twilight! Sunset! Vocês estão bem? Essa aí não é sua irmã. É uma pessoa que foi consumida pela magia de Equestria. Deixa minha irmã em paz. Seja lá quem você for! Gloriosa, por favor, me escuta! Eu preciso de você! Gloriosa! Herity! Não dá para segurar por muito tempo! Dependemos de você. Pode usar sua magia para afastar o muro de espinhos. Não! Tem muitos espinhos aí! E precisaria de muita magia. Eu não posso! É o único jeito! Você tem que aceitar a magia que existe em você! Mas e se ela assumir o comando? E se eu, em vez de salvar todo mundo, eu virar a Midnight Sparkle e acabar piorando tudo? Isso não vai acontecer! Nós não vamos deixar! Vai, Twilight! Você tem que ser mais forte que ela! Você nunca irá me controlar! Eu sempre farei parte de você! Twilight, escuta aqui! Você está no comando! Você é uma luz, querida! Uma força do bem! É! Mostra para o mal! Quem é que manda aqui? Estamos torcendo por você, Twilight! Pode contar com a gente sempre! Nós acreditamos em você! Você não é a Midnight Sparkle! Eu... Eu... Sou... A Twilight Sparkle! E a magia que existe dentro de mim... É a magia da amizade! Não! Paaaaaaaah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você conseguiu! Uau! Que joia legal! O que? O que é isto? Não sei direito, mas com certeza temos alguma conexão com eles. Ai, mas eu não tô nem aí pro que é. Ele é lindíssimo! E combina direitinho com a outra coleção que eu tava preparando pro desfile do acampamento. Que deve ter sido cancelado, não é mesmo? Eu, eu sinto muito. Eu só queria que esta fosse a melhor semana de todas do acampamento Everfree e acabei fazendo com que fosse a pior. Acho que é melhor entregar o acampamento pro Filti Rich. Não, não é. Este acampamento é importante pra muita gente. Inclusive pra mim e pra minha irmã. Por que acha que queríamos que nossos alunos viessem pra cá? Não podemos deixar o Filti Rich ficar com este lugar. Se o acampamento foi tão importante pra vocês, também deve ter sido para os outros alunos que vieram aqui no passado. E talvez nos ajudem a salvar o acampamento. Arrecadando fundos? Como um baile! E nossa banda pode tocar? Eu posso escrever uma música nova pro evento. Todas as ideias são ótimas, mas onde seria o evento? Poderia ser na caverna de cristal. Um baile de cristal? Ai, adorei! Eu admiro o entusiasmo de vocês. Admiro mesmo. Mas eu não sei como vamos planejar um baile até amanhã e convidar todo mundo. Deixa com a gente! Eu sempre achei que toda a história Era assim sem jamais mudar Nunca sequer pensei Que tem como transformar Canto uma canção que eu mesma fiz E batalho por um final feliz E eu transformo assim Tragédia em fantasia, enfim Ei, ei, ei Você pode ser herói Me dê a mão, vamos nós Vem comigo, vem Seja a lenda que nasceu pra ser E seja assim Era assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que seja a lenda que nasceu pra ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que seja a lenda que nasceu pra ser Hoje o medo me paralisou Eu deixei e ele dominou Olhe pra mim, eu vou voar Não há tristeza em pleno ar Com amigos com quem vou contar Frenta os desafios sem cansar E juntas vamos só brilhar E a escuridão iluminar Ei, ei, ei Você pode ser herói Oh, oh, oh Me dê a mão, vamos nós Vem comigo, vem Seja a lenda que nasceu pra ser E seja assim Evergreen Oh, 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 oh E seja a lenda que nasceu pra ser Oh, 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 oh E seja a lenda que nasceu pra ser Muito obrigada a todos por terem vindo E por nos ajudarem a arrecadar o dinheiro Pra salvar o acampamento Everfree Muito obrigada por tudo que fizeram Se eu tivesse pedido ajuda logo no começo Relaxa, a gente já tá acostumada É, vamos entrar então Não é querendo me achar não, mas foi bem legal o jeito que eu salvei os alunos daqueles rubos fruticosos É o nome do espinheiro Eu conheço essa espécie Só achei meio estranho você dizer que salvou os alunos Acho que fui eu É, mas eu salvei você de cair no pier pra você poder salvar os alunos Então, tecnicamente, eu fiz tudo Gostei muito de conhecer você Oh, oh O que foi? Isso tá parecendo uma despedida E eu tinha tanta esperança de poder sair com você Quem sabe jantar e um cineminha? Claro, eu adoraria Que bom, eu sabia que ia dar certo Oh, ah Desculpa Preciso pegar o Timber emprestado Quero muito que ele conheça alguns doadores Foram amigos do papai e da mamãe Volto pra dançar com você, tá bom? Aham Que bonitinho Ele parece ser um cara bem legal Vocês sabem o que é mais legal? Nossos incríveis poderes novos Já distribuí uns 400 panfletos Montei o pau E ainda deu tempo de pegar uma pizza Adoro minha super velocidade Falando nisso Eu acho que os cristais são a fonte desses superpoderes Você não vai pedir pra devolvermos, não é? Não Na verdade, eu acho que é pra nós ficarmos com eles Eu também acho Tem uma coisa que eu ainda tô tentando entender E o que é? De onde veio a magia que está nessa caverna? Eu acho que eu ainda tô tentando entender Eu acho que eu ainda tô tentando entender Há um livro que tem páginas a escrever Sua história está lá e você é quem vai fazer Algumas são suaves e até sem cor E pra recomeçar é só tentar com a dor E brilha a esperança Amigos que bastarão E brilha a esperança E o futuro é um clarão com você aqui Eu enfrentei a escuridão sem desanimar E as nuvens se vão pra no céu o sol brilhar Medo eu senti da noite atravessar Mas veio amanhã e o dia pra iluminar E brilha a esperança Amigos que bastarão E brilha a esperança E o futuro é um clarão O futuro é um clarão O futuro é um clarão Com você aqui A terceira vez é a melhor Ou seria a quinta Eu já perdi a conta O importante é que a passarela está pronta Você quis dizer o peer Ah, peer, passarela, tanto faz Vamos comemorar Vamos comemorar